Sadhguru, quando certos jovens enfrentam problemas ou dificuldades como fracassos, separações, perdas e afins, alguns procuram drogas ou bebidas alcoólicas em vez de resolver o problema e encontrar soluções. Então, eu quero saber qual é aquela última esperança em que uma pessoa pode se agarrar, mesmo quando ela estiver totalmente destruída por dentro. Tantos corações partidos aqui batendo palmas. Então, quando a pessoa está totalmente destruída, o que ela pode fazer? A questão é se você quer se deixar de estar totalmente destruída. Essa é a questão. E muitas coisas que não dão certo no início da sua vida, você verá mais tarde que é uma grande bênção. Existem muitas maneiras de olhar para isso, deixa eu te dizer uma coisa. Isso aconteceu em 1941, quando o movimento nazista estava se fortalecendo na Alemanha e em algumas partes da Europa. Então, um dia, na Áustria, um bando de soldados alemães apareceu e invadiu as casas. Uma família judia, uma família rica, eles destruíram a casa. E levaram os adultos, levaram... Tudo foi roubado. E essas duas crianças, uma menina de 12 anos e um menino de 8, foram levadas embora. Elas foram levadas para uma estação ferroviária. Era final do mês de novembro, dezembro, época em que estava começando a ficar muito frio. Então, elas foram mantidas na estação ferroviária por três dias porque os trens não chegavam. Meninos, garotos sendo garotos, começaram a jogar futebol. Eles estavam jogando futebol e, de repente, o trem chegou. O trem não é um trem de passageiros. É um trem de carga, um trem de mercadorias. Então, quando o trem chegou, os soldados vieram e levaram apressadamente todos para dentro dos vagões que estavam lá. Todo mundo entrou e o menininho e a menina também entraram. Mas o menininho esqueceu de calçar seus sapatos. Ele deixou os sapatos lá fora e eles o empurraram para dentro do vagão. Portanto, ele foi sem sapatos. A irmã dele, uma menina de 12 anos, viu o irmão criança chegando descalço e ficou brava com ele. Ela o segurou pela orelha, deu-lhe um safanão, xingou bastante, deu-lhe um tapa. Ela disse, seu idiota, já temos problemas suficientes e agora você vem sem sapatos? Por quê? Na Alemanha, no inverno, sem sapatos significa que você pode perder os pés. Então, ela estava brava com isso. Na próxima estação, meninos foram separados das meninas. Depois de quatro anos, depois que a guerra acabou, ela saiu do campo de concentração e descobriu que 17 membros de sua família, incluindo seu irmãozinho, tinham todos desaparecidos. Nenhum registro, nenhum sinal deles, eles simplesmente evaporaram. Naquela época, a única coisa que a incomodava eram as últimas coisas que ela disse ao seu irmãozinho. Ela amava o irmão, mas as últimas poucas coisas que ela disse a ele foram coisas tão terríveis que ficaram na sua mente e a perturbaram. Essas foram as últimas palavras que eu disse ao meu irmão e depois disso, nunca mais volvê-lo, ele se foi. Desde então, ela fez um voto. Se eu falar com qualquer pessoa na minha vida, falarei de certa forma que se esta for a minha última palavra, eu não me arrependerei. Essa única coisa transformou sua vida de tal forma. Ela foi para os Estados Unidos. Ela morreu em 2006. Ela fez um trabalho fenomenal, construiu um hospital e um lugar perto de Chicago, eu acho. Ela viveu uma vida frutífera. Eu estou dizendo que mesmo que você seja colocado nas situações mais horríveis, você pode usar essa experiência para se sair um ser humano melhor ou pode usar a experiência para se tornar uma terrível confusão. Portanto, sempre que algo te ferir, existem duas opções. Você pode se tornar ferido ou pode se tornar sábio. Essa é a escolha. Quanto mais as coisas te ferem no início de sua vida, mais sábio você deveria ter se tornado, não é? Mas, infelizmente, a maioria das pessoas fica ferida. isso acontece simplesmente porque elas só precisam de uma desculpa para voltar sua própria inteligência contra si mesmas, é só isso. Sobretudo, se o mundo ao seu redor se voltar contra você, não é muito, muito importante que a sua inteligência esteja do seu lado? Obrigado. 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 Obrigado.